Galera, eu completei o álbum! Uêêê! É isso aí, galera! Eu completei o álbum! Só que eu não colhei as figurinhas ainda. Eu tô aqui pra colar as figurinhas finais com vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Ó, gente, esse bolinho aqui. Então vamos colar tudo isso e a gente vai completar. Então vamos lá! Começando aqui dos estádios, né? Porque aqui completamos tudo. Temos aqui, ó, doze e dezesseis. Califa International Stadium. Eu meio que me enrolei só um pouquinho aqui pra tirar. Pronto, pronto. Ó, incrível! Agora é Lusail Stadium. Não sei se é assim que se pronuncia, né, de novo. Essa figurinha aqui tá um pouco acidentada, mas... Né? Olha só. A gente pega o que tem pra completar o álbum. Agora vamos para as seleções. Ó, o nosso Embapegur aqui, ó. Agora o Musabkidir, do Catar. Ó, perfeito. Equador a gente completou. Senegal também. Vamos direto pra Holanda, né? Que falta o Nemfis de Pei. Será que é Nemfis ou é Nempis? Não sei. Deve ser Nemfis, né? Que Nempis parece até pis de xixi. Então... Hehehe. Vamos colar ele. Ó, botar ele aqui, ó. Perfeitinho. Calma aí também. Tem que ser, ó. Maestria, gente. Maestria. É o segredo. Ó. Que isso! Muito bom. Inglaterra, a gente completou. Irã também. United States, completamos. País de Gales, é onde tem o Neco Williams. Então a gente vai colar ele aqui, ó. Vamos começar. Ótimo. Argentina, a gente já completou. Também. A Arábia... A Arábia. A Arábia Saudita faltou só a dois. Cara, eu procurei ela pelo maior tempão. Fui com o pessoal da escola checando se eles tinham. Todo dia eu perguntava. Não tinha. Porque essa eu tinha de cabeça que faltava. Mas a gente conseguiu. México, faltou o Diego. Eu não gosto do México. O México ficou provocando o Neymar na outra. Machucou o pé dele lá em 2018. Até hoje eu lembro lá daquele cara que eu já não tornou seu lugar. Fiquei muito bravo. Meu Deus. Polônia, ou como eu gosto de chamar, Polanda. Faltou o Bartóz. Vou nem tentar pronunciar o sobrenome dele. Bartóz Beresinski. Bartóz Beresinski. Eu acho que é assim. França, completamos. Foi uma das nossas primeiras, na verdade. A França. Austrália. O Aziz Berrit. E a seleção inteira. Então, ó. Também faltou Martin Boyle. Então, vamos colar. Incrível. Colar aqui agora a seleção. Tudo juntos. Nossa, foi rapidinho. Perfeitinho. Tô ficando bom nisso, hein. Mas agora que eu já completei o álbum, né. Fiquei bom nessa brincadeira de colar figurinha. 16, Martin Boyle. Vamos lá, ó. Perfeito. Dinamarca. Faltou o Christian Erikson. Perfeito. Tunísia. A gente já completou. Agora tem a propaganda, né. Agora o coque. Pronto. Costa Rica completamos. Alemanha completamos. Japão completamos. Bélgica. Faltou o Thibaut. Courtois. Bom, não vou dar aula de francês pra vocês, não. Vocês estão aqui pra ver. Eu colando figurinha. Então, vamos colar aqui. O Jeremy Doku. Jeremy Doku. Tô colando até errado por causa do nome dele. Esse cara não pode vir pro Brasil, não. Vou fazer muito bullying com ele. Vamos pro Canadá. Vamos colar o Jonathan. Jonathan David. Oh, lindo. Marrocos. Sofiane. Chegamos na Croácia. Marco Livarra. Livadia. É que Livadia ou é Livarra? Temos o nosso Brasil. Completamos já. Sérbia. Suíça. Falta o Manoel e o Fabian. Também falta o escudo. Sumismo. Manoel Acandi. Toma o Fabian. Tirei aqui. Muito bem. E agora o escudo. Brasão. Eita, ferro. Muito bem. Agora faltou só... Quatro figurinhas. Ai, que emoção. Ah, bom. E tem uma... Vamos ver que ele invadiu a figurinha. Pronto. Ó. Faltou só essas quatro. Vamos logo colar o Olivier. Chegamos em Portugal. Olha só. Nossos irmãos. Gana. Completamos também. Uruguai. Falta duas. Falta o Sérgio. Falta o Fernando. Os dois goleiros. Como é que um time joga sem goleiro? Não tem como, né? Temos que colar eles aí. Pronto. Fernando. E agora faltou... Um jogador da Coreia. Não sei como pronuncia. Quem aí que entende K-pop? Não sei. Me diz aí como é que pronuncia. Porque eu não sei. Só sei que ele é o número 16. Quem entende dos doramas, das coisas... Por favor, me diga. E vamos lá. E vamos lá. É a última, hein? Eu coloquei tudo solta. Corta, corta. Calma aí. Vamos lá. É agora. E aí, completamos essa palavrão. Aqui, ó. Mãe, nós completamos, mãe. Vai, completamos. Aê. Galera, conseguimos completar o álbum. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. E, ó, boa sorte para todo mundo que ainda está na jornada para completar o álbum. Um beijão. Abraço. Tchau, fui.